É importante aqui que o clínico também tem que atentar. Aferir pressão arterial fideliza o cliente, porque o cliente gosta, ele acha bonito participar daquilo. Nossa, que legal, dá para medir pressão dele. Nem sabia, nunca vi, né? E como você me mencionou, só fechando parênteses, depois do valor de pressão que você obteve na aferição, isso vai te levar a pedir outros exames, o que vai aumentar recurso financeiro para você, o que vai documentar sobre o teu paciente. Então, não tem justificativa para não ser feito. Fechando parênteses. É sobre credibilidade, né, professor? Sim, a pressão tem que ser aferida regularmente, porque ela é o norte, ela é justamente o centro dos dois sistemas. Então, se eu tiver alteração de pressão por uma alteração cardíaca, vai impactar aqui. Se eu tiver uma alteração de pressão por uma alteração renal, vai impactar lá. Eventualmente, esse paciente precisa fazer fluido, e aí isso também vai impactar na pressão, porque é um sistema fechado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.